Viu? Achei o melhor radar doido pra cima e o radar doido que tem aqui. Meu nome é Jepanto, eu dou uma carginal porrada. Isso é porrada, gente, do Robo pra cima. E o Javani, na Checa TN. Pra cima, Deus, meu Javani. Alô, meu vídeo, é original. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.